Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje vamos falar algumas curiosidades sobre o novo Fundeb. Foi estabelecido que a participação da União no fundo aumentará gradualmente, passará dos atuais 10% para 23% até 2026. O restante do Fundeb é financiado por fundos e impostos estaduais e municipais, como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, segundo o Ministério da Educação. Fundeb significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Com o novo Fundeb, a expectativa é que o valor por aluno passe para aproximadamente R$ 5,7 mil em 2026. busca ainda diminuir as desigualdades na distribuição dos recursos por meio de novos critérios. O fundo foi incluído na instituição, tornando-se permanente. Os recursos do Fundeb são aplicados na educação básica da rede pública, abrangendo creche, pré-escola, ensinos fundamental e médio, educação especial, jovens e adultos e profissional integrado. As escolas podem estar em zona rural e urbana, em regime integral ou parcial, com turno matutino, vespertino ou noturno. O novo Fundeb estabelece que pelo menos 70% dos recursos em cada estado deverão ser destinados ao pagamento de profissionais da educação básica em exercício efetivo. Se inscrevam no nosso canal para mais dicas! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!